Olá amigos do UOL, eu sou Gabriel Vacker, colunista de UOL Esporte e hoje eu tô aqui pra contar pra você sobre a saída de Paulo Roberto Martins, o Morsa do programa Jogo Aberto, apresentado por Renata Fan na Band vamos nessa, vamos comigo que eu vou te contar a história seguinte meus amigos, o Morsa tava no Jogo Aberto desde 2014 não sei se parece muito mais tempo ele teve uma rápida passagem em 2008 mas já saiu da Band naquele momento é a segunda passagem, essa de 2014 até agora 2021 importante salientar que o Morsa só atuava no Jogo Aberto isso foi um fator preponderante pra que ele deixasse o programa porque a Band hoje tá num momento de multiplataformas não tem o projeto da Globo de o cara que trabalha na TV Globo em TV Aberto tem que trabalhar no Esporte TV também a Band é parecido só que na Band além de TV paga, no Band Esporte você tem a TV Aberta e você tem as rádios do grupo o Morsa só atuava no Jogo Aberto porque ele já era comentarista da Rádio Transamérica de São Paulo então ele não poderia ir pra Rádio Bandeirantes, por exemplo além disso, como você deve lembrar bem a Band tem feito uma mudança ali nos seus programas esportivos o Edilson Capetinha, por exemplo, saiu dos dons da bola e foi pra o programa de Renata Fan, o jogo aberto então, ficou muita gente no Áfrico oito comentaristas contando com a Renata na hora do debate e naquele momento do debate são apenas 30 minutos ou seja, 30 minutos com oito pessoas é muita gente pra falar então alguém tinha que sair, saiu Morsa que desde o início da pandemia, em março de 2020, estava atuando de casa porque ele é do grupo de risco da Covid-19 o Morsa tem 76 anos o Morsa foi um fiel escudeiro do Milton Neves na época da Record, na época dos programas de debate de bola e terceiro tempo foi lá que ele ganhou o apelido de Morsa por parecer com o mamífero Marinho do próprio Milton Neves, trabalhou com a Renata Fan nessa época foi a própria Renata Fan que indicou o Paulo Roberto Martins pra trabalhar com ela na morte, após a morte do doutor Osmar de Oliveira em 2014, que era debatedor fixo do programa ele tinha aquele lado mais clubista, um lado um pouco torcedor que agradava parte da audiência agora ele vai ter que se contentar em trabalhar apenas na Rádio Transamérica de São Paulo o jogo aberto continua com a apresentação da Renata Fan tem Ronaldo Giovanelli, tem o Lícius Costa, tem o Everton Guimarães tem o Chico Garcia, tem o Edson Capetim agora e tem o João Paulo Capelanes tem vários outros comentaristas que se revezam no dia a dia do programa se você gostou desse vídeo, deixe seu like compartilhe nas suas redes sociais e se inscreva, considere se inscrever aqui no canal do AllSport porque tem muito conteúdo todos os dias e após a rodada tem sempre o pós-jogo no fim de jogo muito obrigado gente, até a próxima tchau, tchau